Você conhece alguém que o tempo inteiro busca ser aprovado pelas pessoas ao seu redor? Às vezes a gente consegue reparar isso porque a pessoa, por exemplo, tem um vício de linguagem simples. O vício do né? Ela fala alguma coisa e ela fala né? Ela está inconscientemente buscando a aprovação da outra pessoa. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, eu quero que você diga. É. E nesse episódio de hoje eu vou falar exatamente isso. Por que as pessoas têm tanta necessidade de serem aprovadas pelas outras pessoas? Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje aqui nós vamos falar sobre aprovação. Mas não é aprovação em concurso, em prova. Não, nós vamos falar de aprovação nos nossos relacionamentos, aprovação na nossa vida social. O ser humano tem sim a necessidade de se relacionar. Eu brinco que essa necessidade é como o ar que a gente respira. Tanto que é que por isso lá no filme Náufrago, o Chuck Nolan, ele busca ali no Wilson uma pessoa... Uma pessoa. Uma pessoa. Desculpa, não quis te ofender. Uma pessoa. Hello darkness, my old friend. Uma pessoa que ele quis ali conversar e interagir durante todo o filme. Gente, nós somos seres sociáveis. Sim, algumas vezes a gente precisa ficar sozinho no nosso canto, sem ninguém ali para atrapalhar. Mas nós somos seres sociáveis. A gente não aguenta ficar muito tempo sozinho, não. Nos relacionarmos é uma necessidade básica. E é por isso que muitas vezes a gente fica buscando tanta aprovação das pessoas ao nosso redor. Você conhece alguém que fica o tempo inteiro buscando ser aprovado? Conhece? Conta aqui para mim nos comentários. Hashtag eu conheço. Mas, Gi, tudo bem. Você conhece? Eu conheço. Qual o problema de ficar buscando aprovação do outro? Na verdade, o problema é porque isso pode gerar uma dor muito grande. Você publica algo na internet porque você quer a aprovação das pessoas. Ou melhor, muitas pessoas têm vontade de publicar e não publicam porque elas têm medo de ser rejeitadas. Ninguém quer ser rejeitado. Todo mundo quer ter alguém ali do seu ladinho, sabe? Aprovando, reconhecendo o que você fez. O ser humano tem essa necessidade de ser elogiado, de ser reconhecido. E muitas vezes você discorda da opinião de outras pessoas porque você não quer ser rejeitado. Porque você não quer arrumar encrenca. Porque você não quer ficar de lado. E um perigo gigantesco é quando você, em busca dessa aprovação das outras pessoas, deixa de ser você. Deixa de viver a sua real essência. O seu verdadeiro eu. Mas aí começa. Você sabe qual é o seu verdadeiro eu? Você sabe qual é a sua real essência? Não? Então é muito importante você descobrir. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre isso, sobre se descobrir, sobre autoconhecimento, deixa aqui nos comentários que eu volto pra falar mais sobre isso aqui no canal pra você. Ponto chave de hoje. Existe sim uma necessidade básica de nos relacionarmos. Mas essa necessidade de estar junto de alguém não pode ser maior do que a sua necessidade de gostar de você, de ter sua autoestima elevada. Se você se diminuir, se colocar em segundo plano, sempre, porque você busca aprovação das outras pessoas, isso é extremamente perigoso. E se esse for o seu caso, eu já sugiro vários outros vídeos pra você aqui no canal, pra que você possa sim se desenvolver e elevar a sua autoestima, a sua autoconfiança. E inscreva-se no canal, porque aqui tem mais de 500 vídeos que podem te ajudar. E ponto final desse vídeo é o seguinte, eu vou chegar aqui bem pertinho de você. Hoje, você precisa descobrir qual é a necessidade que você tem de aprovação. Se essa necessidade que você tem de aprovação for maior do que a necessidade que você tem de se amar, perigo à vista. Você tá colocando o outro em primeiro lugar e você em provavelmente o último lugar na fila aí da vida. Beijos, deixa seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!